Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe pra vocês a dica de um filme. O nome desse filme se chama Wonka. É um filme de fantasia musical lançado em 2023. E o filme, na verdade, é uma prequela do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que já teve duas versões. Bom, e nesse filme você vai ver o Wonka na sua fase da juventude, antes dele se tornar o fantástico William Wonka. Bom, o Wonka, então, ele é um inventor, ele é um mágico e ele faz chocolates maravilhosos. Então, nessa fase jovem, nós conhecemos esse personagem bem sonhador, encantado em desbravar o mundo, em trazer o chocolate, né, pras pessoas. E o sonho dele é montar, futuramente, uma fábrica de chocolates. E ele diz que o chocolate dele é único e irresistível, pois assim que a pessoa dá a primeira mordida, né, as coisas já mudam. E ele diz que as melhores coisas da vida começam sempre com um sonho. Bom, então, o nosso personagem, o Wonka, ele chega numa cidade na Europa, decidido a abrir sua primeira fábrica de chocolates. Mas o Wonka encontra obstáculos pela frente, é claro que não seria tão simples assim. Então, ele se depara com um cartel formado por três homens, donos de lojas fábricas de chocolates. E são eles ali que controlam todos os doces, todos os chocolates ali da cidade. E eles oferecem produtos bem básicos, de qualidade bem inferior, comparado com o do Ilho Monka. Então, são chocolates bem simples, bem básicos, com os ingredientes mais básicos possíveis. E eles que dominam ali a cidade. E ainda tem também uns padres que conspiram também. Enfim, não vou dar muitos detalhes. E eles acabam ficando até com medo dos chocolates do Wonka, porque são chocolates mágicos, com um sabor, cada um diferente do outro, sabores irresistíveis. E o público, as pessoas, estão dispostas a comprar. Então, se ele monta uma fábrica ali, é uma ameaça enorme para eles. Então, o que eles decidem fazer? Se livrar do Wonka, levar ele embora e até matar ele, né? Mas não para por aí. Além desse grande obstáculo, ele tem um outro obstáculo. Assim que ele chega na cidade, ele não tem pra onde ir, ele não tem um teto. Então, um cara encontra com ele, um cara bem estranho. E ele diz, vem comigo pra uma pensão, conheça uma mulher que ela vai te dar um teto. Então, nunca, né? Ele fica feliz e ele é muito ingênuo também. E ele vai atrás desse homem estranho e chega na pensão. Chegando nessa pensão, essa mulher dá pra ele um contrato gigante. Gigante, gigante. E o Wonka tem que assinar. Ele, sem ler, claro, porque ninguém lê, né? Ele vai lá e assina. Ele assinando, ele acaba ficando meio que um escravo dessa mulher, dessa pensão. Ele descobre que tá devendo um valor absurdo porque a mulher cobrou dele, até no final, né? Os degraus da escada pra subir, pra descer, o que ele abriu de torneio, o que ele consumiu, enfim. Ele saiu dali com uma dívida absurda. Então, pra ele pagar essa dívida, essa mulher colocou ele como escravo, lavando os lençóis, lavando as roupas ali. Que ela também tem esse trabalho de lavar as roupas, colchões, enfim. E quando ele vai parar nessa latanderia, né? Escondida na pensão dela, ela encontra com outras pessoas. Inclusive uma garotinha que foi pega por essa mulher ainda bebê. E eles estão ali como escravos, né? Vamos dizer assim. Trabalhando pra essa mulher, presos, né? Ligados a ela. Bom, e é claro que nesse filme não poderia faltar a presença de um Lupa Lupa, né? E a sua musiquinha clássica. Bom, e a mensagem desse filme é que as melhores coisas da vida começam simplesmente com um sonho. E ele também aborda questões sociais. E se você pensar, eu preciso ter assistido o filme, né? A fábrica de chocolate pra poder assistir esse filme. Não, você não precisa. Até porque o personagem é bem diferente dos que a gente já conhecia antigamente, né? Da fábrica de chocolate. Pode ser também porque ele ainda é jovem, né? Ele ainda vai se transformar no que ele é nos outros filmes. Ou pode ser que não. Pode ser que eles criem uma outra versão da fábrica de chocolate. E... Traz... E... Com uma nova versão desse personagem. Então, se você já assistiu, gostou, não gostou... Deixem aqui seus comentários, dúvidas, sugestões. Deixem seu like. E se você é novo aqui, não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho